Bom dia, meu povo de Deus. Tudo bem? Tudo bem? Hoje vou estar trazendo algumas reformas de sapatos que eu faço. Já tenho vídeo, né? Lá, acho que um pouquinho pra trás, pra isso que estão chegando agora no meu canal. Eu me chamo Graça Franco e o nome do meu canal é o meu nome próprio, certo? E vou estar trazendo aqui uma reformazinha de sapato. Por quê? Porque muitas das vezes o sapato fica sem cor, desbotado. Tem uns materiais que começam a descascar, não é? Fica feio. Só que são sapatos do nosso dia a dia, sabe? De andar pra lá, andar pra cá. Às vezes tá frio, você quer ficar com o sapatinho em casa. Dentro de casa, né? Vocês não reparam o barulho, alguns barulhinhos aí no fundo. Porque tem uma oficina aqui na minha frente, na minha casa. É uma benção. Então aqui, alguns já lhe dei uma limpada, já dei uma escovada. É porque também eles ficam, de camurça também fica feio, tá vendo? E agora está bonito. Esse aqui já tá meio paco, tá vendo? Vou fazer o mesmo serviço que eu fiz naquele, vou fazer nesse. É um paninho com veja, pra tirar toda a sujeira, todos riscados. Olha, olha só que maravilha ficou. Tava feio, tudo riscado, né? Às vezes anda, bate um no outro. Enfim, tá ficando... Ficou lindo, ó. Parece que saiu da loja. Esse aqui também é um material também meio brilhoso. Também vem com pano também, que eles começam... Dependendo do lugar que você guarda, tem bolô, tem tudo. Você vem com paninho com veja. Não pode ser álcool que pode desbotar. Ok, meu povo? Tudo isso tem um processo. O que eu uso? Uma buchinha de, geralmente de louça, nova. Um pincel, se não tiver um pincel, pode ser uma escova de dente véia. Uma tesourinha pra cortar algumas rebarbas. Nessa frente aqui, já dei a primeira mão de pintura. Aqui, vocês podem estar vendo que já tá tudo descascado. Eu já descasquei. Algumas partes não saíam, infelizmente. Mas o que que acontece? Eu venho com a bucha, seca e faço aquela lixação. E já volto, mesmo porque tá um barulho aqui. E só por Deus. Certo, meu povo? Beleza, voltei. Então, eu uso esse tipo de tinta. Pode ser dessa marca 3D. Como pode ser a tinta acrílica também, que é pra tecidos. Por quê? Porque esse tecido, isso aqui, é um tecido. Aí você tem aí um sapato, tá até bom em forma dentro da palmila, como no caso, tá vendo? Tá vendo? Tá inteirinho, não tem nada descolado. E dá dó jogar fora, né? É uma coisa que você pode tá usando por mais tempo. Né? Então, eu vou tá pintando com essa tinta. Essa tinta é a cor preta, né? Porque com certeza a cor é preta que tá aqui, não vai combinar outra cor, né? E é isso aí. Depois eu vou trazer o sapato já finalizado. Estou aqui, meus abençoados por Deus. Tô aqui trazendo o último sapato que estou pintando. Olha só que chique que tá ficando o meu sapato, meu povo. Olha só como a gente, às vezes, joga fora as coisas que pode tá aproveitando, meus lindos. Olha só. Olha. Depois eu essas beiradinhas aqui, vou pegar um pano úmido, vou limpar. E o importante disso, meus abençoados, é que, ó, pode tá lavando, sabe? Pode tá lavando quando sujar, né? Porque às vezes você toma chuva e você pode tá lavando que não tem problema de manchar roupa e nem de sair tinta, porque isso aqui é tinta pra tecido. Então, vai ficar show. Vai ficar show, meu sapato, tá vendo? Olha só. Que lindo, ó. Olha. Olha só. Fala a verdade se não ficou show. Dá uma sujeirinha. Nós temos que usar luva, porque vai sujar nossa unha. E o outro já está pronto aqui. Olha, esse aqui já tá pronto, ó. Tá secando, gente, ó. Vai ficar até brilhoso, olha só. Que maravilha. Olha só. Hum? Fala a verdade. Vou dar uma limpadinha aqui em cima, que essa parte dourada borrou, mas vai limpar, certo? Depois eu pego um paninho com veja e, ó, tchic, tchic, tchic. Eu pego limpo e vejo alguns retoques depois. E olha só. Depois eu vou mostrar ele no meu pé. Mais pra frente, no outro vídeo, eu faço ele no meu pé. Tá certo, meu povo de Deus? E é isso aí. Mais esse videozinho abençoado. E eu desejo aí um sábado delicioso para cada um de vocês. Não reparam as falação, né? Porque eu tô na garagem. A frente é a rua. Então, é um vai e vem. Que não tem como. Né, meu povo? Vou terminar esse aqui, que ainda tá faltando as laterais. Olha só. Mas vai ficar, ó, show de bola. Dê aí o seu joia, o seu ok. Divulgue aí, meu povo. Pessoal, deixa eu aproveitar esse vídeo e falar o seguinte. Que eu assisto os vídeos, tudo. Mas como agora o meu novo celular é um pouquinho... Ainda tô aprendendo comandá-lo. Eu preciso ainda aprender mais pra mim. Mas eu dou o meu joia aí, dou o meu ok. Viu? Se eu estiver demorando pra responder os vídeos de vocês. Dar aquele coraçãozinho, aquele joinha. Agradecer a vocês. Vocês não ignorem, porque a cabeça não pega muito fácil as coisas mais. Mas devagarzinho a gente chega lá, né, meu povo? Então, fico aí na paz do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenha aí um final de semana abençoado. Não só pra vocês, mas para toda a família de vocês. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus. Beijo, meus abençoados por Deus. Tão gata. Vai, a cabeça é igual do vovô. Olha, unha. Camila, vestido. Unha da mesma cor, né? Tão parecido. Nós somos gêmeos. Ai, para de falar isso. Ai, para, amor. Nós somos gêmeos, minha linda. Para, amor. Olha o meu cáldio. Tem aqui. Tem o carrinho dele. Nós somos gêmeos, Rebequinha. Vamos tirar a camisa, que agora eu vou suar. Você vai se cadar uma foto. Tá liso, ó. Tá liso, ó. Pode estar mudando a saúde. É, não tá nada. Você pode ligar, ligar, vir aqui. Nem ligou, nem veio, nada. Vai taquera. Taquera. Não é possível que ele tenha achado mais barato que 160 reais. 160? É, de taquera pra cá. Não é possível que ele tenha achado mais barato. Não é possível. Não mudança. Pô, ele precisa chegar a mudança. Ele não vai mudar hoje mais. Não mudança. Não mudança. Ele não mudança. E aí, tem a gente que... Entendeu nessezić?